Olá, sejam muito bem-vindos aqui a esta aula e hoje na nossa aula 66, level 5, lesson 66, 66, 66, aula 66, nível 5, beleza? Então vamos lá sem perder aqui o foco, tá? A customer, a customer, a customer, a customer, um cliente, beleza? Ou um cliente, a customer, repita comigo, a customer, a customer, a customer, a customer, beleza? A clerk, a clerk, a clerk, neste caso é aquela pessoa quando você vai no mercado, ela não passa os produtos no caixa, aquela pessoa é a clerk, ou seja, o funcionário, o balconista, o caixa em si, a pessoa que vai passar ali os produtos, tá ok? Então, a clerk, a clerk, beleza? A clerk. Então, lembrando que depois de você assistir esta aula, é recomendado que você veja o vídeo novamente para você melhorar o seu vocábulo, tá? Não há necessidade de eu ficar enrolando neste vídeo aqui para você pegar o vocábulo. Você pode, eu vou fazer aqui a narração, mostrar a tradução e depois você volta o vídeo novamente e estuda ele depois que você vai assimilar o conteúdo, beleza? Senão a gente vai ficar enrolando muito no vídeo. Então, a clerk, um funcionário, um balconista, a clerk. A clerk, a cash, cash register, 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 a cash register, uma caixa registradora ou a caixa do mercado. Não tem isso aqui, aquele computador, o caixa em si que bate as vendas, isso aí é a cash register, cash register, beleza? A cash register é aquilo lá, é esse equipamento todo aqui do caixa que passa os produtos, beleza? A cash register, a cash register, register. An entrance, an entrance, an entrance, uma entrada, an entrance, an entrance, uma entrada, an entrance, correto? Uma entrada, an entrance. Shopping bags. Shopping, eu já expliquei anteriormente, shop é o sentido do ato de você comprar, tá? E bags, nesse caso aqui é sacola, ou seja, sacolas de compra. É isso aqui, que você está vendo, tá? Ou seja, shopping bags. Shopping bags. Sacolas de compra. Shopping bags. Shopping bags. A mall. Um shopping. A mall. Presta atenção na imagem, isso aqui é um shopping, tá? Um shopping center. Então, a mall. A mall. Mall é shopping. Esse shopping que a gente conhece aqui no Brasil. A gente vai lá comprar, tomar milkshake, assistir filme. E shopping, nos Estados Unidos aqui, se refere a compras, o ato de você comprar. Beleza? Mall. Mall shopping. A market. Market, neste caso, é o mercado. A market. O mercado. Market. O mercado. Beleza? Você pode dizer também grocery store. Grocery store. Para uma loja de grosserias, tá? Mas a market aqui já está bem utilizado, tá? Receipt. A receipt. Não é receita aqui, tá? Aqui, na verdade, é recibo. Um recibo, beleza? Aquilo que você pega no mercado. Aquele papelzinho, cupom fiscal, que lá é um recibo. Então, a gente se fala receipt. Receipt. Esse P é ignorado, tá? Você só fala receipt. Para um recibo. Receipt. Ok? Receipt. Nós precisamos aumentar a quantidade de pão que assamos. Isso aqui, na verdade, é bread. Pão. Beleza? Nós precisamos aumentar a quantidade de pão que assamos ou que a gente assa, tá? We need to increase the amount of bread we bake. We need to increase. Increase é aumentar. The amount, a quantidade. Então, amount significa quantidade. We need, nós precisamos. A quantidade de eletricidade que você usa. The amount of. The amount of. The amount of electricity you use. The amount. The amount of electricity you use. A quantidade de eletricidade que você usa. The amount of electricity you use. What size shirt do you wear? What size shirt? Shirt, camisa, né? Do you wear? Que você veste. Então, que tamanho? What size? Qual o tamanho? Que tamanho de camisa você veste? Ou que tamanho de camisa você usa? What size shirt do you wear? What size shirt do you wear? We have the right number of plates to eat dinner. Temos o número certo de pratos para jantar. Ou seja, nós temos o número certo, o número exato de pratos para jantar. Neste caso, to eat, para comer a janta. Neste caso, jantar. We have the right number of plates to eat dinner. We have the right number of plates to eat dinner. Neste caso aqui, nós temos o número certo de pratos para jantar. The price of oranges has decreased this week. O preço das laranjas aumentou. Desculpa, diminuiu this week. Esta semana decreased, diminuiu, né? Increased, aumentou. Increase, aumentar. Increased, aumentou. Decreased, diminuiu. Decrease, diminuir. Beleza? Só olhar o ED no final. The price of oranges has decreased this week. O preço das laranjas diminuiu esta semana. The price of oranges has decreased this week. Ainda bem, né? It's free to get in today. It's free to get in today. To get in today. É grátis ao entrar hoje. Ou seja, entrar hoje é grátis. A entrada é franca. It's free to get in today. It's free to get in today. Today. Não é today, é today. To get. To get in. Decoer e se une. Ligação das palavras. It's free to get in today. You have to go to school. Ou you have to go to school. You have to go to school. Ou you have to go to school. Você tem que ir para a escola. Nós temos que ir para a escola. We have to go to school. Eu tenho que ir para a escola. I have to go to school. Por aí vai. Deixa eu ver se a bateria está descarregando ou não. You have to go to school. Você tem que ir para a escola. You have to go to school. You have to study English. Você tem que estudar inglês. You have to do your homework. Você tem que fazer seu trabalho de casa, sua lição de casa. I'm going to increase the size of my kitchen. Chicken é frango. Kitchen é cozinha. Então, eu vou aumentar. I'm going to. Eu vou. I'm going to increase the size, the size, o tamanho, of my kitchen by 6 feet. Para 6 pés. Tem que fazer a conversão de pés para metros aí. Dá para saber quantos metros. I'm going to increase the size of kitchen by 6 feet. 6 feet. I'm going to increase the size of kitchen by 6 feet. Eu vou aumentar o tamanho da minha cozinha para 6 pés. I'm going to increase the size of kitchen. The size of my kitchen for, key for, buy. I'm going to increase the size of my kitchen by 6 feet. I'm going to increase the size of my kitchen by 6 feet. Eu vou aumentar o tamanho da minha cozinha para 6 pés. I doubt that we can play baseball today. I doubt. I doubt. Eu duvido that we can play. Que nós possamos, ou que nós podemos jogar, ou que nós vamos conseguir jogar. Baseball. Baseball. Baseball, ou seja, bola de base, né? O jogo baseball today. Hoje. I doubt that we can play baseball today. 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 It's been sunny all day. It's been sunny all day. Ou seja, tem sido ensolarado, tem estado ensolarado o dia inteiro, né? It's been sunny all day. It's been sunny. It's been sunny all day. It's been sunny all day. Lembrando que aqui na tradução a gente coloca com o português bem desajeitado pra que você, daí daqui de casa, pode e possa entender. Belezinha? Porque se a gente colocar o português certinho, do jeito que ela é pra ser, fica muito sem nexo aqui a tradução e você não vai entender. Então, por isso que a gente coloca o português meio bagunçado mesmo, entendeu? Que é pra que você possa entender aí. Do you have this dress in a median? Você tem esse vestido aqui em um tamanho médio, né? Em médio? Do you have this dress? Do you have this dress in a median? Do you have this dress in a median? Do you have this dress in a median? Do you have this product in a median? Você tem esse produto no médio? Do you have... Do you have... Do you have this dress in a median? Você tem esse vestido aqui em um tamanho médio? Em médio? Beleza? Eu acho que podemos jogar golfe esta tarde Eu acho que nós podemos jogar golfe esta tarde Então é isso, inscreva-se no canal agora mesmo Porque toda segunda-feira às 8 horas da noite eu posto aula nova, vídeo novo aqui no canal E se você gostou desse vídeo, deixa o seu likezinho aí porque vai ajudar a fortalecer o canal E lembrando que o link da inscrição para o meu curso particular está aqui abaixo Caso você queira estudar inglês comigo Você queira conversar comigo no WhatsApp Se você queira estudar comigo com aula ao vivo no sábado exclusiva Eu vou deixar o link aqui da inscrição para o meu curso aqui abaixo Você pode fazer uma visitinha lá sem compromisso Caso você se interesse, você já começa a estudar comigo a partir do ato da sua inscrição Portanto, professor Jackson Rodgers, see you guys, bye bye